Pobo da Saludinha, como bem é a vossa vida, meu grande povo, tudo em ordem, tudo tranquilo, cá estamos mais uma vez, vou ver se faço esta merda rápido, porque eu acabei de fechar a loja e estou mortinho por aí para casa, para além de estar com a vontade de me ajudar do caralho, tochei de fome e quero ir ver a minha menina, por isso vamos lá despachar esta merda, foda-se lá para o caralho, meu povo, eu venho fazer hoje um apelo especialmente dedicado ao sexo feminino, porque é um flagelo, dói-me o coração e a alma, estás a ver meninos a passar fome, é pior, é pior, o que está a passar neste momento é pior e eu venho aqui em paz, fazer um apelo às mulheres de todos os homens súbditos do espírito do vapor. Antes de mais, meu povo, e porque já é costume e já sabeis como esta merda funciona, mais uma vez a Evan Gifts enviou-me vários produtos, eu vou-vos falar de dois em especial que eles me enviaram, por isso, evangifts.com, já sabeis como é que funciona, enviou-me dois artigos muito especiais, o primeiro, este menino com a que está, esta coisa linda, deixem-me tirar esta merda daqui, que isto ainda não me vou esganar com esta merda, que eu sou meio deficiente, por isso já sabeis como é que funciona, este menino é um pod, o novo Diamond VPC Kit, não é fake, é pena, mas é VPC Kit, parei-lá, parei-lá, isto está fora do sítio, um podzinho, coisa linda para se usar com o Nick Saltz, coisa espetacular, meu povo, aqui está o menino, eles, opá, não me conhecem, não me conhecem, não é, por isso enviaram-me isto, esta beldade que aqui está, enviaram-me em verde, verde garrafa para não dizer Sporting, não é, pronto, força Sportingistas, é o que eu preciso para dizer, por isso, mandaram-me este menino, que aqui está, deixa ver, eu não sei se esta merda está em conexões ou não, por isso, está aí o menino, opá, é um pod engraçado, para vos falar mais especificamente deste pod, este pod tem uma bateria interna de 1400 mAh e tem a particularidade de vocês poderem usá-lo com o pod, neste caso o cartucho que ele traz, opá, que é engraçado porque ele está basicamente a imitar, é tipo uma box, uma mod, neste caso em ponto pequeno, tem a particularidade de poder usar-se com o modo pod ou então de meterem um caralho de um juggernaut em cima e puxarem a 40 watts, que é o output máximo que ele tem, que é de 40 watts. Opa, para vos ser muito sincero, está uma coisa engraçada, engraçada mesmo, só que ele é especialmente, como a maioria dos podes hoje em dia, ele é especialmente pensado para se usar com nixaltes, com nicotinas de maior concentração, neste caso, que são os nixaltes. Opa, eu tenho um líquido a 6mg aqui dentro e eu, para vos ser muito sincero, eu só sinto o sabor dele, porque a nicotina não me está, opá, apesar de estar a 6mg eu não a sinto no trotito, opá, não sei se é porque a nicotina dá voz, se é nicotina sigilada de onde ela for, mas ela não me está a bater grande coisa. Tenho um contra, a meu ver, o principal contra de todo o kit em si, só traz um cartucho. Não é fácil vocês encontrarem em loja o cartucho que ele utiliza, neste caso, e é pena porque só traz um. Traz o tanque com o cartucho já inserido lá dentro, opá, e mais nada. É pena, por 60 dólares que ele custa mais coisa, menos coisa, podia no mínimo ter trazido mais um cartucho. É o único contra que eu lhe encontro. Opá, está engraçado, tem essa particularidade de vocês poderem usar um tanque em cima, e eu vou colocar-vos agora aqui uma foto para vocês poderem ver. Opá, coisas do arco da velha, chinos e esses. Está engraçado, traz uma fitinha, traz uma caixinha bonita, está um pod porreiro mais apelativo para quem não gosta muito do formato dos pods mais convencionais. Faz-vos relembrar, opá, aquela Diamond ou a PV 150 ou 18650 ou uma merda qualquer que é a IJ80. Meus meninos, está apresentado aqui o menino. E depois vou-vos falar aqui, deixai-me trocar aqui de sítio a caixinha, vou-vos falar deste menino que aqui está, ou esta menina que aqui está. Este kit, este baby, baby, baby kit, que aqui está à vossa vira, deixai-me ver, eu não sei se esta merda está a focar ou não, é o Avenger Baby Kit. E este kit, que é o que ele é mesmo, é um kit, tem uma particularidade engraçada. Este kit pode ser controlado por vós. Não sei se vocês estão a ver, ele entretanto está a ligar-se e vocês ao dizerem Ou seja, vocês dizem Hello IJoy, ele seleciona e depois, por exemplo, Soft Move. Vamos lá ver. Não. Hello IJoy. Hello IJoy. Soft Move. Será? Ora muito bem. Hello IJoy. Ele está nos 70 watts, eu vou-lhe dizer 20 watts. Hello IJoy. 20 watts. Zero. Hello IJoy. Hello IJoy. 20 watts. Hello IJoy. Hello IJoy. 20 watts. Ou seja, paneleirices, chinesices, é mesmo uma chinesice. Falando da mod em que estão, ou seja, das especificações, traz duas baterias 20-350, das mais, são duas baterias que aqui estão, da IJoy neste caso. Duas meninas aqui, que já vêm, graças a Deus, incluídas, porque quando eles me disseram, apá, atenção, vais receber isto e eu vi que trazia duas baterias 20-350, eu disse, ah, mas é que eu não tenho baterias 20-350. Não tem problema nenhum mesmo, porque já vem, e isto é um PRO incluído. Tem um output máximo de 108 watts, opá, e tem os tais controles por voz, tem o modo power, o modo controle temperatura e o modo pod também. Ou seja, vocês podem colocar este cartucho do pod nesta máquina, e tem o modo pod, ele adecua a voltagem, o output de voltagem, mais indicado para o cartucho do pod, neste caso. Agora, só tem neste caso, opá, a meu ver, este kit, está um kit, opá, está engraçado, é uma chinesice mesmo, mas está engraçado. A cor, é pena ter vindo nesta merda de cor que aqui está, mas pronto, é a cor que eles se lembraram de enviar, neste primeiro cor merda que aqui está, mas do resto, ele tem um contra, a meu ver, o maior contra deles todos é, está no kit em si, porque ele traz o tanque, que é o Diamond Baby, opá, e é, talvez, não vou dizer, que tem de 0 a 10, tem 0 de sabor, mas tem 0.5 de sabor. Opá, isto para vos ser muito sincero, eu vou testar mais uma vez, Hello iJoy, 50 watts, 80, pronto, se ele acha que é 80, é porque é 80, não há problema nenhum. Boa produção de vapor, para o tanque que é, mas o sabor é, opá, está completamente apagado, apagado mesmo, sabe, parece tipo, a líquidos do Fred Martínez, pronto, à falta de melhor palavra, sabe, a líquidos do Fred Martínez. De resto, está um kitzinho porreiro, para começar, muito sinceramente, tirando, se a pessoa não precisar de sentir sabor, se a pessoa disser, ah, mas eu gosto de vaporizar-se ao vaso, não tem problema nenhum, está apresentado, a cena está completamente apresentada. Meus maneiros, falando agora de coisas um bocadinho mais sérias, eu vou fazer o tal apelo às mulheres. Eu, como lojista, tenho, no sentido, algum sofrimento a passar à minha frente, nos meus olhos, à minha frente. Quando eu vejo um homem a vir com uma mulher, eu já sei que, para além dele vir comprar uma vape band, o homem vai soar dos dentes aqui à minha frente. Porquê? Nós, homens, costumamos gozar com o facto de que, quando vamos a um shopping e passamos pelas lojas de roupa das mulheres, opá, vemos os moços à porta, não é, encostados ao varão, ao irim, não é, se filhando aqui na puta, nunca mais bem, vai gastar 70 paus, opá, pode ser que, pronto, pode ser que, pelo menos, os 70 paus que ela vai gastar nas vestidas, põe-me meio disposta e a dar ao gai noitário, já treino. Hum, não me esfiéis nisso, mas, pronto, pode ser que acontecesse o milagre da multiplicação, não é? Mas, de qualquer das formas, isso normalmente acontece e nós damos tangos, mas eu tenho percebido que, afinal, não são só os homens que sofrem com isso. As mulheres, à maneira delas, também sofrem. Porquê? Quando me veem os homens com as mulheres, eu tenho aqui, por trás de vós, os que vocês olham para trás, porque não estão aí em casa, não é, onde quer que vocês estejam, mas por trás de aqui, de onde está esta merda a filmar à minha frente, têm umas cadeirinhas que estão especialmente desenhadas para acomodar o cagueiro das mulheres quando elas precisam de esperar mais de 20 segundos pelo homem, não é? Sim, porque a gente, apá, se você sai de um par de meias e iremos para a Primark, a gente tem que passar pelos chuteares, pelos ilfantezinhos, pelas calças de ganga feitas de um ano e meio, seja pelo que for, pelo caralho dos amendoins salgados, que até os gaios até amendoins salgados vendem na Primark, nós temos que esperar que vocês passem por isso tudo para chegar à parte das meias. Mas as mulheres, foda-se, o gajo entra aqui e vem comprar uma Baby Banda, mas tem que olhar para uma máquina mais de 10 segundos, está desgraçado, porque eu olho para a cara delas, elas estão ali, se elas tivessem uma faca apontada à voz, elas atiravam sem medo nenhum, sem medo de empresas, sem medo de qualquer tipo de consequências. E nós, normalmente, dizemos que somos nós que sofremos, mas as mulheres também sofrem. No entanto, as mulheres têm uma grande arma a favor delas. O homem fica sempre a perder em relação à mulher, sempre, seja ele a esperar, ou seja a mulher a esperar, o homem perde em qualquer uma das hipóteses. O porquê? E eu vou passo a explicar o porquê. Quando somos nós a esperar, que vocês se lembrem de virem de saírem lá da Bresca, ou da Primark, ou onde lá que vocês entram, se a gente barafusta muito, não há treino para ninguém. E estáis a perceber o treino que há, não estáis? Não há treino para ninguém. Se a gente não tem que esperar muito, é porque vós não viste nada que gostaste, e vós viste chateada na mesma, e eu digo, ah, se o treino não gostia, como assim, é uma puta que pariu, nada me fica bem, e claro, já não há treino para ninguém na mesma. Ou seja, das duas, a gente perde sempre. E depois, quando são vocês a ter que esperar pela gente, para além da gente não poder comprar nada, porque num bar às vezes faltava o dinheiro, e depois para o caralho do vestido de 300 pós que vós careis, não há treino na mesma. Porque vós tiveste que esperar 2 minutos por nós, quando a gente está lá aqui feitos meninos, ou aqui, seja aqui, seja num stand, seja numa relota de hambúrguer, seja onde for. Se vós não te quiseres alistar, ou se não gosteis do que a gente gosta, se a gente vos fizer esperar 2, 3 minutos pela gente, estamos fodidos logo. Ou seja, o homem fica sempre a perder, o que é uma pena. Porque, opa, eu sinceramente, e falando por mim, isso acontece comigo, e eu acredito que acontece com a maioria de vós todos. Eu gostava de ter a vossa capacidade, porque essa arma é muito boa. Se vós quiseres o vestido, e se vós dissesse, oh, foda-se, não encontrei nada, caralho, se eu tivesse ali o vestido, eu até ia, até dava já uma pinadada contigo, aqui no meio do shopping, caralho, a gente até entra por lá dentro, até experimentarmos nós, a sotear se for preciso. E lá de buscar bem, para pinar, caralho, nem que a gente pegue num algodão, e num bocado de alfinete, pá, num alfinete, e num bocado de algodão, assim é que é, e a gente causa aquilo de maneira que fique bem. Agora, nós, pá, nós, neste caso, homens, não temos a capacidade de usar isso como arma, porque eu já tentei fazer isso uma vez, eu dei uma bubonia, que eu disse assim, ah, rei, me foda, rei, me foda, que tu hares de vir atrás de mim, e eu disse-lhe mesmo, ah, olha, foda-se, tu te fizes de muitas merdas, logo às noites já me pinas, foda-se, e a minha mulher, a reação dela, ou seja, a reação da minha mulher, quando eu disse, logo, se eu quiser, e se tu me fodes muito a cabeça, já não pinas, a reação dela matou-me, e eu fiquei super desanimado comigo próprio, e senti-me a merda que sou, a reação dela foi, e foi-se embora, passou assim de copas por mim, e foi-se embora, a rir-se, a rir-se de mim, quando eu lhe disse, que eu ia castigar, com, pá, meia hora de ser de bato, mas, é uma pena, eu vejo homens a sofrer muito à minha frente, eu não estou a dizer mal das mulheres, simplesmente estou a pôr as coisas como elas são, as mulheres fazem muita falta neste mundo, se não fossem elas, pá, pronto, não andávamos cá, é verdade, íamos ter que andar aí todos, a comermos uns aos outros, ia ser uma maré de corelho, e eu, como nunca era isso, as mulheres fazem muita falta, mas, pelo amor de Deus, já que tendes o pão e o queijo na mão, e a faca, vá, que chama-se seja, mais isso, a faca e o queijo na mão, não é? por não menos deixai-nos ser felizes um bocadinho, deixai-nos gastar 20 euritos que seja um líquido, corelho, seja-nos fudez a puta da cabeça, até, e depois, se a gente não gostar nada, porque vós ali estivestes, dê valor a isso, corelho, se a gente até, eu estava a olhar para o corelho, 10xmin, e diz assim, não vou comprar esta merda, e a gente está a sentir aquela, aquela, aquela olhar, a bater-nos na cabeça atrás, e a gente tem, pronto, não vou comprar, aquela está a olhar para mim, e vai me foda, a senhora vai ficar já chateada, levai esse nosso esforço, em consideração, e levai-nos para casa, e fazei um filho, foda-se, pelo amor de Deus, caralho, agradece o Estado português, e agradece o homem, que pelo menos, opá, eu, sinceramente, guardo com saudade, a noite em que fiz a minha filhinha, graças a Deus, que já não sei o que isso é, um grande povo de Deus, estão apresentadas as máquinas, se está feito o pedido, o apelo às mulheres, tenham paciência connosco, deixai-nos ser felizes, pelo amor de Deus, a comprar umas máquinas, ou seja o que for, e fazer o amor, que é isso que é preciso, minhas meninas, a sério, estáis a ver este vídeo, com o vosso homem, vos risto-vos um bocadinho, e de fazer o amor agora, ok? Agradecei-me depois, homens, nos comentários do vídeo, se isto funcionou, ok? Tudo de bom, meu povo, saúdinha para vós, bem por mim, e tudo de bom, ok?